Meu nome é Fernanda Passos, tô gravando o evento 1 do Monstar 2018. Eu tenho aqui a barra feminina com uma anilha de 15 libras e uma anilha de 5 libras. E aí eu resolvi adicionar duas cargas depois, uma de 15 libras. Uma de 15 libras na hora de fazer 95. Acho que é uma de 5, e outra de 5. Tá difícil de mostrar, mas dá pra ver. Acho que eu solto. Sim. 20 libras controlados. Pronta? Pronta? Você tá meando? Pronta? Pronta? Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. Abriu. Abriu. Se inscreva no canal. 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 O que é isso? é um dos centros que vai estar em frente vai! vamos! toque dois toque dois toque dois toque seis vai! vamos! vamos, pê! viu? vamos! vai ficar com sua viagem um dois três só mais um só mais um só mais um ae! nove e vinte e oito tempo oficial cargas usadas BI52 LIFE MUNIS como é que para N só? ai daí